oi eu gosto mais café com leite o que é cocota? tu é doida eu tava sonhando sonho tão bom sonhando? não é porque tu ia tomar um café mas não tem leite, dá pra tu ir naquela santinha pegar um pouquinho? ah eu vou agora o que é cocota? porque ficou toda alegre? é porque eu tava sonhando cocota, mas é pra tu ir lá mas não é pra demorar não quero tu de papo com a santinha não, viu que eu não confio não e não demora mesmo não quero tomar meu café Maria, não é exigente ainda eu tava sonhando com a santinha, cocota me acordou, mas ainda bem que ela pediu pra mim lá na casa da santinha, cocota boa tá suja e aí santinha? e aí zé? tá bonita hoje o que é que você vai fazer aqui? a gente só te olhar mesmo, sabe? sabe que eu sou doidinho por ti? zé, para de tomar gosto comigo zé é certo tia, eu vou dar uma muriscada hoje? zé, não pode zé por que? o tião tá aí ah, mas nós dá um jeito dá um jeito? é cadê cocota? dá um jeito? o que que eu ouvi? dá um jeito? dá um jeito tia, um leite que acabou lá em casa cocota pediu um leitezinho, sabe? para ela tomar café é tia aí eu vim pedir para a dona santinha vou deixar que eu pego para ti lá? tá bom um jeito pois depois tu vem aqui depois que o tião sair sair para a roça? é pois tá bom, eu vou dar um jeito de desdobrar a cocota é, mas desdobra mesmo que a cocota é muito braba é, conta é braba tamo, tamo, tamo teu leite, tamo obrigado é, é o que rapaz bora, bora eu tô indo para a roça, bora comigo aí ficar aqui fazendo o que? bora logo bora logo tchau, tamo te joado homem tem que conversar com o santinha ei rapaz, deixa eu te falar a cor pra ti aqui não quero eu tô rodeando a minha prima santinha não tá vivo eu tô rodeando só de olho aí deixa ela ela é boazona mas não quero tu de oi nela tô te avisando tu de oi nela não vim só pedir o leite que leite faz redinha que eu vejo tu de oi nela olha lá tu de oi nela não deixa eu ver aqui rapaz eu vou levar o leite tu vai para a roça é? eu vou não sei qualquer hora eu vim ah eu vou levar o leite para a cocota vai vai qualquer corvo lá na roça te ajudar vai vai viu? vai 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 que de oi nisso seu espertinho eita zé o que foi cocota que demora foi essa? cocota eu tava falando com o tião mulher aí eu fui pedir o leite aí o marrotinho ficamos conversando sabe que nós somos muito amigos ficamos conversando um pouquinho dá até para desconfiar me dá o leite aqui demorou demais eita cocota a gente fala o favor para a gente tu ainda é é uma agradecida e é tá de papo com a sua tia não né? quer saber eu vou lá na rua eu tenho dois reais aqui eu tô de olho viu zé vou gastar meus dois reais na rua humm ajeitar esse aqui para levar para o tião para ele lanchar quem tá na roça deve tá cansado ai ai mas não vai dar para me levar não eu tenho que ir lá na rua sabe o que eu vou fazer? eu vou lá no zé da roça ver se ele leva isso para mim cocota oi santinha oi santinha tu sabe onde é que tá o zé? ele saiu foi para a rua minha irmã o que era? sabe o que é? é que eu queria deixar isso aqui para o tião o tião saiu sem comer nada era para ele lanchar e ele foi para onde o tião? foi para a roça só que eu tenho que ir lá na rua resolver o negócio eu não posso faltar ah santinha mas o zé vai demorar queria que o zé fosse deixar para mim mas ele vai demorar muito? vai mas eu posso ir santinha para tu se tu quiser pois então tá bom tu vai mesmo deixar para o tião? é lá naquela roça no caminho ah eu vou pô deixa lá para o tião que ele tá brocado de fome tá com muita fome eu vou santinha tá bom então não preocupa não só fechar aqui a porra o zé não tinha saído? se ele tá aí na casa dele o cocó tá saindo eita santinha deu certinho ei zé mas tu não tinha saído homem eu entrei lá para o fundo aí quando eu cheguei aqui eu vi vocês conversando aí cocota ia deixar a merenda do do tião de que é a hora eita santinha eita zé eita que dá tempo dá namorar eita o menino que deu certinho boa zé espera santinha não é porque a santinha não vai mandando para o tião não sou nem bicho mas a salmonica tá boa mas a salmonica tá boa isso tá bem viu mas afatanta tá boa de novo Uai, agora Eita E agora, meu Deus Com certeza a Santinha vai dizer O que que tinha de lanche pro Tião O que que eu faço Comer a banana Vou deixar assim mesmo Tô nem aí Com medo agora A Comade Maria Tive uma ideia E Comade Ela tá vindo da onde? Tô vindo ali da rua E Comade Oi A senhora quer fazer um favor pra mim? Depende, Comade, por favor E Comade, se a senhora não quer ir lá na roça Entregar esse lanche aqui pro Tião Que a Santinha tá mandando Ora, agora que eu me lembrei que eu vou ter a roupa no sol E vai chover Minha Comade, faz isso pra mim Aquela roça pertinho ali na entrada Gostou? Gostou nada, né? Tá bom? Tá Gostou tá bom, Minha Comade Depois não é se paga Graças a Deus que eu me livrei dessa A culpa A culpa vai ficar aí na Comade Maria Eu não sou besta Me ir embora Eita, Zé Foi bom demais Preciso ir embora Tá doido E agora? Ela tem a cocota Cocota E agora, Zé? O que a gente vai fazer? Ela vai me encher de porrada Ela vai ouvir Eu tive a ideia Bora, Zé Pensa rápido Ela sabe que eu não tô aqui Ela vai sair por trás Ela vai entrar por aqui mesmo Vai, Zé Bora, bora Calma Ainda bem Zé Eu vou lá pra casa Eu vou lá na roça do Tião Pra te espaçar Pra ela não perceber nada Tá Olha, Zé Vai, Zé Vai, Zé Vai, Zé Olha, Zé Olha o que é isso aqui Que a Santinha vai mandando pro Tião Eita, casca de banana Melancia Eu vou já comer mesmo Esses biscoitos Hum Gostoso Hum É legal Bem demais Hum 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 É Hum Hum E magrela Tu tava pra onde? Eu tava atrás de tu mesmo Eu tava ali Eu tava ali E magrela Vai deixar isso aqui lá Na roça pro Tião E o que que tem aqui dentro? Eu não sei Que eu não olhei as coisas dos outros Eu sei que aí é lanche Vai lá deixar E não vai pro meu lanche ali Tá bom Tá bom Viu Não curta Não curta Eita Mas a culpa agora vai ficar na magrela Ah, mas é Deixa assim Será o que que tem aqui dentro? O que que a cacete já tá mandando pro Tião? Eiga, melancia, casca de banana Isso Eu recomei É a ração de apósito pro Tião Hum 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 O que é magrela? Eu vou lá um Tião, magrela Eu tenho que levar o lanche dele Ó, que a Santinha mandou Lanche? É, o lanche dele O que é que tem de lanche aqui? Eu não sei não, Zé Eu não abro as corraléas não É porque eu tenho um negócio Pra não fazer lá em casa Eu tenho que fazer um trabalho Da escola Que trabalho, magrela Da escola, Zé Tu não trabalha nem em casa Vai trabalhar na escola, magrela Eu trabalho sim Tu é muita preguiçosa, magrela É não, Zé Tu leva lá pra ele, não Eu só vou levar Porque eu já tô indo pra lá Vai, pois vai Eu, hein Magrela É preguiçosa Vai ficar tudo nas costas do Zé Ai Rapaz Lanche Tu vai comer Rapaz Eu vou deixar o Tião É com fome Ele vai comer Maravilha Maravilha O que que o Santinha Mandou pro Tião? Oxi Se o Tião é porco, é? Tá comendo, é babuxo Oi Rapaz Magrela Foi entregar isso daqui Pro Tião Pera aí Que não vai ficar assim também não Tião, não é porco? Vou botar a mistura Porra Que essa tá boa Pega o Tião da peste Hoje tu me paga Depois de três meses E muita dananada Eita Que eu tô doido Que a noite É doido Essa roça é muito doida aqui Tem muita formiga Dá pra mim roçar não Vou ficar por aqui sentado Só esperando Chegar alguma merenda Rapaz Não chega lanche pra mim Aqui mesmo não É doido Essa santinha Tá demorando Mandar meu lanche Eu vou ficar aqui Só de boa Só esperando E dizer que o capim Nem foi muito Ai, mutuca da peste Ei, Tião, rapaz Cheza Olha o que eu trouxe pra tu, ai Vem correndo logo Chega, até que enfim Tu é doido Tava cansado já De tanto esperar Chega, Tião Tava trabalhando Arracei foi muito Mas pra bando dali Que não dá nem pra ver Tião, meu Eu vou já voltando Porque eu vou na Nilbando Santo Resolver o negócio Pois vai Que eu acho que isso aqui Só dá pra mim mesmo Eu não queria mesmo Não tô nem com fome Comigo antes de eu sair de casa Vai, vai, vai Vai, Tião Come todinho, viu Vai logo Deve tá gostoso isso aí, Tião Rapaz, vai logo Ei, Tião Me dá um pedaço de água Não, sai fora Sai fora Tião, me dá mais um pouquinho Só dá pra mim Vai, gente, bora Tchau, Tião Tchau É doido, é Vai ficar aqui Isso aqui deve dar só pra mim Tietinha que mandou Só pra mim É doido, é Hum, deve tá cheiroso Que diabo é isso aqui já Ah, Zé da Roça Miserável Vai ver só de gramada Eita, comadre Maria Tu entregou comadre Maria Eu entreguei pra Magrela Eu entreguei pro Zé? Hã, que negócio é esse de entregar Cocota Entreguei foi pra ti, Cocota Mas é porque eu encontrei comadre Maria E aí eu ia me ocupar lá em casa Aproveitei e mandei ela entregar pro Tião Hum, hum E Magrela, tu entregou pra quem? Pro Zé da Roça Eu vi ele, eu tinha que fazer um cobalhinho Porra, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que foi, Zé? Que é isso, Zé? Que é, Zé? Hã? Nada não Esse Zé, tu entregou o lanche do Tião, Zé? Ah, o lanche do Tião? Aham O Tião numa hora dessa deve estar com a barriga cheinha Farte, acho que estava tão pesado aquele nepoço O Tião vinha corrabo ali, não ia Deu até vontade de eu procurar pra comer Mas eu não gosto de mexer na coisa dos outros Aí o Tião ficou muito alegre lá O Tião, acho que, ó O Tião é tão preguiçoso que estava lá Cheguei lá, o Tião não estava roçando não O Tião estava deitado lá com a foice na mão Tá, tá, desenrola Ele está comendo Ah, eu acho que ele comeu Porque não deu nem tempo de esperar Eu deixei lá, não sabe? Eu deixei lá Ah, tu tá ali, caba safado Pois agora que eu te pego Ei, Cocota E falar até de merenda também Eu estava até querendo merendar Mas parece que não tem nada em casa, Cocota Tem não, Zé, acabou tudo Santinha, não tem nada Deu lá pra merendar O que tinha, eu dei pro Tião Aí, Marinho, o Tião come demais Ih, levei o Tião Boa, levei o Tião Zé! Vai pra onde, Zé? Eu vou ali rapidinho Que agonia é essa? Não, senhor, fica aí Zé, seu caba safado Tu botou ou foi bosta dentro da minha vasilha lá, foi? Eu não Foi, tu Eu não Tu me deu essa vasilha? Me deu uma vasilha cheia de bosta Acredita? Eu? Deve ter sido a Magrela Ô, Magrela Magrela não, Magrela não faz isso, não Magrela não faz isso, não Quem foi, então? Eu mesmo, Zé Foi a Cocota Não foi o Cocota? Como é que tu contei? Coragem, Cocota Eu não Eu entreguei a falar com uma Maria Não, com uma Maria Isso é coisa do Zé Ele pôde essa relação Eu, Zé, eu, Zé Não, eu, não Foi ele Não foi o Zé nada O Zé passou a tarde todinho comigo lá na casa da Cocota Na casa? Na casa? Que casa foi, Zé? Nada não, Cocota Nada não, Cocota Na casa, passou os dias toda na casa quando eu tava na roda Nada não, Cocota Tá levando uma vasilha de bosta ainda não, Cocota Foi sim, ela levou uma vasilha de bosta Nada não, Cocota Não, Cocota Ele que levar uma casa, cara Vamos pra lá Corrada, galera Corrada, corre Corrada, corre Vai, 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 vem de bosta Vai, vai, vem de bosta Vai, vai, vem de bosta Vem aí Toma, low-cam Eu certo, volta Eu certo, volta Vai, Dima, de colada, tchigitá Tchigitiki, tchigitá Tchigití